Música Saúde, moçada! Amém, amém, amém! Agora dá pra sair aquela onda Agora abriu o garganta Ah, vai, vai, vai sim Compai ele, tchau Eu caminhei em paz Eu bebo a lua Falei com as estrelas E com a lua Falei com o banco da praça Tentando te esquecer A promesse E sonho com... Você Você? Você! 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 Você, 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 você quer Eu sonho você Provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E venho na hora H No ponto alto do amor Já era dia que o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu durmi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Guarda me enfrenta Passa tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela O que eu vou chegar Tá eu? Aqui tá eu? É, essa mereceu Mas eu bebi o rei De pôr você mesmo Seu guarda já Eu sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu durmi na praça Eu durmi na praça